Fala galera do canal Como Sobreviver, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Regis e hoje a gente vai começar um vídeo aqui sobre o sistema aquapônico que eu fiz sem bomba para que vocês possam copiar e entender um pouquinho mais eu fiz uma live, só que as imagens não ficaram muito boas então a gente vai remediar isso, mostrando para vocês o projeto sem bomba eu vou fazer a mostragem desse projeto aqui vou fazer agora, porque futuramente já vão instalar a bomba de hoje para amanhã provavelmente já vão instalar a bomba e aí a gente vai começar dando andamento daí, beleza? Vamos lá bom, é assim que está, por enquanto, o nosso projeto deixa eu filmar aqui essa daqui aqui tem algumas lêminas, tem um água a pé ele está soltando alguns brotos e aqui está a nossa água até agora não precisei trocar a água, só repor a água que tinha evaporado beleza? bom, desde o dia que a gente fez a live eu plantei ali hortelã e pepino beleza? então, não sei se vocês lembram ali tinha um pepininho plantado aqui está o pepininho esse aqui é o nosso pepininho a gente plantou o pepininho e o esconce e aqui está a hortelãzinha eu comprei uma hortelã de sistema hidropônico e plantei ali e ela está pegando e está se desenvolvendo muito bem beleza? ela só está um pouco ressecada por causa do sol e um broto morreu agora os outros dois estão intactos vamos lá mostrar então, está assim beleza? aqui, esse daqui a gente está simulando o sistema de chinampa aqui a gente tem um oxigenadorzinho que fica jogando o ar lá dentro o tempo todo olha lá oxigenadorzinho beleza? e a amônia ela ela é filtrada aqui aqui dentro a gente colocou bastante carvão ativado pedras e tudo mais primeiro a amônia é convertida em nitrito depois nitrato beleza? e as plantas aquáticas ajudam a filtrar um pouquinho dessa água que está com produto tóxico que no caso seria a amônia amônia dos peixes o peixe ele joga o excremento na água isso acaba envenenando a água então esse excremento acaba se tornando venenoso para os peixes e as plantas aquáticas ajudam a filtrar beleza? e o nitrato e o nitrito ele é retirado por essas plantas aqui esse aqui é um uma espécie de sistema de chinampas se eu quiser que a a água vem a terra fica úmida desse jeito porque ela funciona num sistema de transpiração ela vai transpirando para cima e deixando essa parte de cima úmida beleza? bom vamos supor que essa que essa terra esteja encharcada o que eu tenho que fazer é levantar um pouquinho mais esse vaso aqui esse vaso aqui ele tem terra embaixo ele tem carvão ativado tem também um monte de pedra e bastante areia com substrato beleza? e bom futuramente eu vou pegar o resíduo do filtro e vou jogar aqui nessa planta aqui tá? bom mais ou menos por enquanto é assim que está funcionando o nosso sistema sem bomba ele só tem um oxigenador tá? e o oxigenador oxigena água para os peixes aí beleza? estou mostrando o sistema aqui para vocês ali ali só tem planta aquática e aqui dentro desse tanque aqui tem quatro curimba três ou quatro curimba não estou lembrado tá? eu acho que é quatro curimbinha tá? e também aqui dentro tem um lambari tá? a gente deixa o lambari aqui né? não sei se ele já morreu já né? ou não ou se ele foi para o outro tanque através do cana ali mas a gente deixa aqui para comer larvinha do mosquito da dengue e tudo mais tá? bom aqui está o nosso sisteminha então tá? eu vou tirar essa planta aqui para vocês verem como é que ela está tá? esse vaso aqui e vou mostrar mais no fundo bom aqui aquele vaso ficava aqui em cima desses tijolos o tijolo ele vai até o fundo do tambor tá? o tijolo ele serve muito bem para regular o pH do nosso sistema tá? em 500 litros de água mais ou menos você vai precisar ter no mínimo uns 10 tijolos beleza? eu não sei se vocês estão conseguindo ver ali mas os lambares estão nadando ali ó eu vou jogar uma raçãozinha aqui para eles para você ver se comendo dar uma chacoalhadinha na água e vamos soltar um pouquinho de ração para eles aqui olha lá tá? então pessoal já vou aproveitar e alimentar esses outros aqui né essas corimbinhas aqui tá? só que as corimbas enquanto a gente estiver aqui elas não vêm comer tá? elas são muito arisca mesmo bom feito isso né? eu vou mostrar aqui o sistema aqui de novo para vocês tá? bom o vaso de planta nosso estava aqui em cima certo? e bom se a água tiver muito se a terra tiver muito úmida o que que eu faço? eu eu ergo mais um pouquinho tá? porque daí o sistema de evaporação não funciona tanto ou se não eu posso diminuir o volume de água tá? é uma sugestão também beleza? os dois tanques eu tenho que fazer isso porque os dois tanques estão interligados por esse cano aqui ó tá? então o que que acontece eu tenho que quando eu diminuo a água eu vou diminuir dos dois tanques naturalmente beleza? então é isso que acontece pessoal tá? se eu quiser que esse vaso aqui deixa eu virar aqui a câmera aqui se eu quiser que esse vaso fique com menos umidade que essa terra fique com menos umidade o que que eu faço? eu coloco alguns calços ali tá? um pedaço de tábua né? ou se não um outro tijolo ou se não diminua o volume d'água tá? aqui ó não sei se vocês conseguem ver a marcação de onde que a água tava pegando então a água tá até meio balde né? até meio até meio vaso tá? se eu quiser deixar ela só aqui né? a a transpiração vai acontecer também e vai umedecer essa terra aqui da parte de cima tá? bom por enquanto tá funcionando tudo perfeitamente não teve alteração por quê? porque as duas plantas que eu coloquei aqui são resistentes à água tá? talvez mais futuramente né? quando for plantar alguma planta que não é tão resistente à água eu tenha que colocar um vaso mais alto né? mas por enquanto esse vaso tá servindo pro meu propósito tá? esse sistema funciona sem bomba nenhuma beleza? então mais ou menos era isso que eu queria passar pra vocês deixa eu voltar aqui agora eu vou colocar o vaso de volta deixa eu ajeitar aqui a câmera prontinho aí o vaso não cai ele não se mexe não fica se movendo né? e ele tá servindo ao nosso propósito beleza? a minha hortelã que morreu foi essa daqui ó eu plantei ela e ela não pegou tá? mas eu acho porque a raiz dela tava muito curtinha muito pequena e tudo que eu plantei aqui tá se desenvolvendo perfeitamente não teve alteração nem mudança tá? bom por enquanto pessoal não encontrei larva de mosquito nem nada do gênero tá? não tem nada de mosquito aqui tá? se bem que tem a piscina pra eles botar né? mas a piscina é tratada com produto químico né? então no caso eu acho que aqui seria a melhor escolha pros mosquitos da dengue né? o Aedes aegypti botar os seus ovos mas ele não faz isso por quê? porque tem os peixes aqui se o mosquito botar o ovo dele aqui ele vai perder o ovo né? porque o lambari a a curimba vai comer aí a larva dele beleza então mais ou menos era tipo assim esse vaso não posso ficar mudando ele muito de lugar tá? por quê? porque eu coloquei muita areia nele tá? eu coloquei duas partes de areia e uma parte de substrato né? é pra que a drenagem fosse mais rápida também né? e pra que o enraizamento também fosse mais rápido tá? no caso seria isso bom essa peça aqui funciona como se fosse uma espécie de filtro pra água tá? então ela vai por quê? porque lá embaixo tem um monte de pedra bastante pedra colorida dentro desse vaso aqui eu coloquei bastante pedra colorida tá? e bastante pedra branca também aquelas pedras de aquário tá? dentro desse vaso aqui desse vaso dessas plantinhas aqui e isso daí vai mineralizar a água né? o suficiente pelo menos é o que a gente imagina tá? é com o nutriente que ela precisa e também vai servir como se fosse filtro biológico né? pra converter amônia em nitrito depois nitrato tá? aqui eu fiz outro filtro deixa eu alcançar aqui o filtro pra vocês vou puxar ele aqui aqui dentro tem pouco tijolo tá? ó a corimba batendo aí ô coisa boa corimbinha aqui é um filtro que eu coloquei dentro de um pano aqui tem bastante carvão tá? e bastante pedra pedra colorida né? e bastante pedra branca também pra dissolver na água aquelas pedras de aquário que você compra em aquário normal tá? então mais ou menos tá sendo a função né? tudo aqui não deu problema em nada tudo que eu adicionei aqui não deu problema em nada tá? temporariamente tá desse jeito tá? primeira vez que eu vejo a corimba bater né? a corimba batendo aqui bicho bonitona hein fi? bicho tá ligeira também ó sistema de oxigenação funcionando perfeitamente tá? vocês estão vendo que tá sem bomba só tá com oxigenador não teve alteração por enquanto tá? e tá desse jeito apresentação do meu sistema sem bomba tá? aqui eu gastei em média acho que foi 250 reais né? foi os dois tambores né? esse daqui esse oxigenador é de um amigo meu preciso devolver até colocar a minha bomba né? e colocar alguns oxigenadores Venturi aí né? e... bom por enquanto tá se desenvolvendo tudo perfeitamente eu poderia ter colocado um vaso desse aqui nesse tanque tá? só que eu decidi não incomodar as corimbinhas nossa né? deixa as corimbinhas mais à vontade com mais espaço pra se movimentar tá? e... bom quando eu for montar todo tipo assim eu vou montar esses tambores daqui até lá na frente né? vou colocar aqui 10 ou 12 tambores beleza? e... a maioria deles eu vou colocar um vaso desse jeito tá? mesmo tendo é... sistema de circulação de água tá? é... sistema de oxigenação tá? eu vou colocar uns vasos desse aqui pra ajudar na filtragem da água ó eu tentei copiar o melhor possível o processo de chinampas tá? inclusive eu vou mostrar algumas imagens pra vocês de como os índios é... é... faziam né? chinampas dentro de lagos né? e eu tentei copiar isso né? eu vou passar essas informações pra vocês bom gente eu esqueci de um detalhe né? sobre a temperatura da água que eu tenho que passar pra vocês tá? o estado físico da água beleza? é... bom eu vivo numa das cidades mais quentes do país tá? que é Cochim Mato Grosso do Sul né? e a gente tá no mês de inverno agora tá? hoje a gente tá gravando aqui pra vocês e a gente tá no período de inverno e... por incrível que pareça né? a temperatura da água não baixou de 19 graus e ósseos tá? ó quando você for pensar em temperatura da água o certo da temperatura da água é pra tá entre 19 graus e 25 graus né? 28 graus né? e por aí vai tá? acontece o seguinte né? essa temperatura ideal pra quê? pra que as bactérias que tenha dentro do sistema se desenvolvam bem tá? e se as bactérias se desenvolverem bem o que que vai acontecer é que a retirada da amônia e do nitrato e do nitrito vai ocorrer com mais facilidade tá? quanto mais bactérias boas tiver dentro do seu sistema melhor tá? e pra isso se desenvolver o estado físico da água é importante tá? a temperatura da água é importante beleza? então a minha preocupação mesmo na realidade como eu vivo numa cidade muito quente é que a temperatura fique acima de 28 graus né? então quando ela estiver acima de 28 graus eu vou ter que montar um sistema aí pra resfriar o tanque tá? é... eu tô pensando em fazer um isolamento térmico muito bom em volta dos tanques né? em volta dos tambores né? e dos tanques também que eu vou colocar futuramente e... também fazer um sistema de passar a água por debaixo da terra né? pra resfriar a água e voltar de novo pro tanque beleza? mas isso eu vou pensar mais pro futuro por enquanto não tenho nem condição de fazer isso primeiro eu preciso montar o sistema pra depois adaptar isso daí tá? mas a temperatura da água por enquanto no inverno não mudou tá? eu acho que as bactérias estão se desenvolvendo muito bem lá eu não precisei emitir pH por enquanto não precisei medir nada tá? não me deu indício de nada que esteja acontecendo de errado dentro do tanque tá? é... os peixes estão bonitinhos lá estão tudo bem a gente tá alimentando uma vez por dia né? e por enquanto tá funcionando lá tá? bom agora eu vou falar pra vocês sobre os índios mexicanos tá? os índios mexicanos os mexicas né? eles se situavam ali na cidade do México mesmo tá? eu não sei se era Inca Maia eu esqueci tá? é... mas eu lembro que um dos reis deles lá da época um dos líderes deles lá era Montezuma então é só isso que eu lembro tá? eles foram que criaram as chinampas beleza? uma plataforma uma suspensa em cima da água e... também tinham uma plataforma que eles enterravam dentro da água tá? nos locais mais rasos óbvio né? e eles tiveram muito sucesso nisso tá? eles foram o povo que mais teve sucesso na produção de alimento tá? hoje em dia a gente consegue ter três produções de alimento no ano eles tinham sete tá? será que a gente tá evoluindo ou tá regredindo? então fica uma pergunta aí pra você pensar tá? de acordo com isso eu tô falando de acordo com historiadores tá? não é o Regis que tá falando não tá? até tem um documentário do Discovery construindo um império que se chama beleza? tirei essa informação de lá tá? depois disso eu comecei a pesquisar sobre o sistema aquapônico e produção de alimentos sobre isso beleza? é... é Inca, Maia ou Azteca? é um desses três aí né? construindo um império digita aí no no YouTube aí construindo um império depois vocês assistam o vídeo tá? eles construíam né? ou uma plataforma suspensa né? com madeira que ficava flutuando o tempo todo e em cima dessa plataforma de madeira eles colocavam bastante vegetação seca folha seca tá? depois eles colocavam um pouco de terra e depois eles colocavam um pouco de lodo do fundo do rio tá? isso quando era uma plataforma flutuante beleza? eles tipo assim faziam uma plataforma tipo um tablado de pescaria né? mais ou menos era isso que eles faziam tá? outro sistema também tá? que eles faziam era colocar quando era raso óbvio tá? eles colocavam estacas de madeira no fundo do rio e faziam um cercado e dentro desse cercado eles colocavam bastante pedra tijolo carvão tá? colocavam areia também tá? material em decomposição que nem madeira né? folha seca e depois eles colocavam o lodo do fundo do rio também tá? e aí eles plantavam dentro desses né? desses curraisinhos que eles faziam né? fechados e a produtividade de alimento era gigantesca tá? hoje em dia a gente pode ver que o sistema aquapônico é o mais bem sucedido tá? face da terra e por quê? porque não tem agrotóxico é o meio natural de você produzir e produzir em grande quantidade tá? tanto proteína quanto vegetais tá? você pode tirar isso de letra tá? o sistema de produção se baseia no seguinte a cada de 15 a 30 gramas de ração que você dá pros peixes por dia vamos supor eu tô dando 30 gramas de ração pra todos os meus peixes todos os dias a cada 30 gramas que eu dou de 15 a 30 gramas que eu dou pra isso por dia eu posso colocar 1 metro quadrado de cama de cultivo então nesse 1 metro quadrado de cama de cultivo eu vou conseguir produzir alimento ali sossegado tá? por quê? porque a ração vai ser o combustível pra tudo isso tá? o peixe vai comer a ração vai ficar grande depois eu vou consumir o peixe né? o peixe vai soltar o excremento dentro da água esse excremento vai é uma amônia né? ele vai se converter primeiro em nitrito depois nitrato e a planta vai absorver o nitrato então é um ciclo biológico a planta filtra a água e o peixe né? solta o alimento pra planta ao mesmo tempo né? que a água fica mais limpa que o peixe tá? então é um ciclo muito natural na realidade então aprender sobre aquaponia é um dos meios mais autossustentáveis né? que a gente pode ter tá? em produção pequena em casa tá? vocês viram que eu não gastei uma fortuna tá? com isso aí já dá pra você começar o seu sisteminha beleza? não é difícil não é chato né? com um tambor de 200 litros e um vaso de planta você já pode ter ali os seus lambares ali tá? ou se não você pode ter suas tilapinhas ali dentro do seu tanque tá? e você precisa de um oxigenador também tá? só isso daí já é o suficiente tá? e depois você vai aumentando tá? ah Regis é... você tá fazendo estudo sobre isso? eu tô por quê? porque a planta que tá lá naquele local lá né? ela tá recebendo muito sol eu não sei se ela vai ser resistente ao sol de repente eu vou ter que fazer algumas mudanças lá tipo colocar um sombrite em cima das plantas né? pra não receber tanta luz do sol porque aqui o sol aqui em coxinha aqui bicho é um sol pra cada um meu irmão tá? aqui faz 40 graus na sombra essa bexiga aqui então eu vou colocar um sombrite lá de repente vou colocar uma planta que é mais resistente à umidade né? eu vou ter que estudar esse negócio aí tá? e estudar e adaptar conforme for acontecendo mas eu sei que funciona por quê? porque os índios no passado já provaram que isso funciona tá? e se eles sabiam fazer esse negócio funcionar por que que eu não vou conseguir? então desta forma eu vou desenvolvendo mas você também pode desenvolver na sua cidade às vezes não tá dando certo porque você tá colocando no lugar errado onde que recebe muito sol o certo de uma planta hortaliça né? ela deve receber de 4 a 5 horas de sol por dia né? depois eu vou ter que dar uma olhada pra ver quantas horas de sol por dia tipo assim não pode ser o sol do meio-dia né? quantas horas por dia essas plantas estão recebendo né? de luz solar tá? bom no caso é isso aí bicho tá? todas as informações que eu queria passar pra vocês eu acho que eu passei e conforme a gente for montando mais o sistema for mexendo mais o sistema a gente vai passando as informações pra vocês bom eu montei já a bomba em um tambor pra receber e jogar a água de volta e falta eu pegar um meio-tambor de 200 litros na casa de um amigo meu que ele falou que ia me dar pra montar uma cama de cultivo com argila expandida e depois que a bomba estiver funcionando eu trago mais detalhes beleza? bom pessoal então é isso a gente vai ficando por aqui pra esse vídeo não ficar muito longo muito cansativo né? e pra gente não bom espero que vocês tenham gostado por enquanto a live que eu fiz ficou muito ruim a imagem não dava pra entender quase nada bolufas né? então eu decidi trazer a informação num vídeo onde que a imagem é um pouco melhor beleza? bom espero que vocês tenham gostado eu sou o resto do canal Como Sobreviver e a gente vai ficando por aqui fiquem com Deus e até a próxima galera tchau 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 Então, vamos lá.